Como é que é a malta do aço? Estamos aqui de volta na HR Garage, com o nosso... Já estás a rir meu Pano, já estás a rir. Com a nossa evolução, que ainda não está com evolução nenhuma, que isto ainda falha. Querias logo não. Isto ainda falha, ainda não detectámos aqui o problema, porque também não esmentámos muito material. Temos agora aqui mais uma tentativa, e isto vai ser tentativa R, porque eu nunca tive um EVO e ele nunca mexeu em EVO, portanto são dois gais... três! Não, dois gais e um maricas à descoberta. E mais, dois e um maricas. Dois gais e um maricas. À descoberta do erro... do ego-erro? Não, porque ele não dá erro nenhum. Sluça. Sluça! Sluça, a gente não sabe porquê. Mandei vir uma ao Albro, para a gente testar a bomba de gasolina e mandei vir duas bobinas. As bobinas não chegarem ainda e chegarem ao Albro. Montar ao Albro. Podemos montar ao Albro hoje? É agora. O Amiga Rosa ligou-me, queres vir aí agora, não é? Faz aí um unboxing. Um unboxing. É igual a outra? Ah, pois é. Do Punct GT mais ou menos. Quer dizer, digo eu, ainda não abri, mas... Há de ser mais ou menos aqui... o fielder, a bomba... Agora vem bem protegida. Olha aí. Como é que é? Tem... Dizem os técnicos que se for a verdadeira vem embebida em gasolina, se não for a verdadeira não vem embebida em gasolina. É pá, cheio num bocadinho. Estás a ver? Pronto. Isso é o que dizem os blogs da internet. É o que dizem os blogs. Vamos lá ver, mas se não cheira vai passar a cheirar. Vai, vai, espera. E muita. E muita. E muita. Portanto, para o episódio de hoje, o que é que a gente tem? Tem aqui o Evozinho, temos aqui os mecânicos, com uma bomba de gasolina. Vamos montar a bomba de gasolina e... Esperar que cheguem depois aí os bobines e tentar resolver o problema. Problemas esses que estão constantemente a aparecer num carro abandonado. Temos um elevador que já partiu, pronto. Já andamos aqui cheio de pioneses. Isto é buchas de peladura, meu. Foste tu que fizeste. Abri e já não fechou. Abri 4 vidros. Subiram 3. Reparação provisória. Sim. Tenho aqui umas buchas de peladura a fazer de reparação provisória. Até chegarmos a essa fase. Agora aqui, vou-te ensinar que eu vi na internet. Tens aqui uma patilha, levantas, puxas a essa patilha e levantas. Ai, eu vi no YouTube, meu. Olha, 50 cêntimos. Olha, já estás a ganhar. Olha, a bomba já ficou mais barata. Olha, 50 cêntimos. Olha, tens aqui mais umas moedinhas. Está em mais? Olha, está aqui mais 50. Ai, 50 de cada lado, meu. É lá. 50 cêntimos de cada lado, meu. Ouve lá, isto pode querer dizer alguma coisa. A bomba já saiu mais barata. 50 e 1 e 2. 52 cêntimos. Top. Bem, vamos lá fazer a cena de coisas e vantagens. Bora lá. Agora isto é deste lado ou é desse? Não digas que isto tem duas bombas de gasolina e eu só comprei uma. Isto é para os carros ingleses e aquele é para os carros portugueses. Portugueses. Aí é para os carros portugueses. Gando de maricas. Olha, dá para pagar a mão de obra. Este é euro e 2 cêntimos, não? Ah, ainda recebe troco. Ainda recebe troco. Bem, acabando aqui com a piadinha do nosso amigo Daniel. Ai, do lado direito é inglês e aqui é português. Pronto, para vocês verem, a bomba é do lado do condutor. Ali está o condutor. A bomba é do lado do condutor. Já cheira a gasolina e cheira a 98, não é meu ganda panasca? Hum, cheira a 98. E já estamos aqui a desligar e fichas. Os tubinhos. A ficha ainda está aqui. Já está aqui de fora. A ficha está lá de fora? A ficha, a ficha. A ficha? Ah, percebeu outra coisa. Assim de repente tem-se o quê? Quatro parafusos aqui e desencaixa, 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 não é? É. Ela tira-se devagarinho que está calcionado e coisas, não arrebentes essa merda. Depois temos de esforrar o carro todo em baixo para passar um tubo novo. Isso. Vazelina, Maria Inês. Está prontinha? A sair? Aí está aqui já um tabuleiro que eu depois tenho que poupar a gota que ela está à cara. Olha, é azul. É azul o quê? A gota. Ah, foda-se. Estava aí algo me engano já. Está a custar assim? Fazendo o filtro. Espreme isso aí para dentro que isso... Ih, já está. Já nasceu. Já nasceu. Vamos lá, vamos mandar a nova. E ora, já está cá fora. Foi relativamente fácil, Dani, não foi? Foi só puxar esta cena para fora, desencaixar. Puxar a bomba para fora, tirar a ficha. E até as fichas são... As fichas são iguais. Iguais, não é? Agora aí está. Agora aí está. Não vai para nem encaixar. Não é? Porque ainda temos que fazer mais situações. Trocar aí o filtro e trouxe. Trouxe de novo. Trouxe. É bem parecido. Se não for igual, é igual. As bombas são... As bombas são exatamente iguais. Toc. Tem aqui uma alteração. Está ali. Isto trouxe aqui. Então, esta ficha que trouxe não vai fazer... Isto é supostamente... Se a ficha de origem não for igual... Temos que cortar em material. E adapta-se. Não é o caso. Ainda bem que é igual. Tem aqui o plásticozinho também, não é? Isto é daqui do fundo. É daqui do fundo. Pop, top, top. Estás no encaixa já? Uhum. Estás no encaixe? Quanto está? Viste? Olha lá. Em cinco anos faz muita diferença. Está mesmo? F***. A primeira, meu. Veste quando é gaiato é... Poxa... É tudo novo, não é? É tudo novo. É... Dizem vocês que não sabem as minhas dificuldades. É pá... Olha que isto está a gravar. Queres revelar isto em vídeo? Não, não. Não me digas que já vais ao Cialvis. Não, nunca provei dessas coisas. Mentiras, a esta hora. Dizem todos o mesmo. Olha para isto. Qualidade, Daniel. Qualidade. Já estamos de volta aqui no habitat da bomba de gasolina. Cheira um bocadinho a gasolina. Cheira um bocadinho. Estão chegando aqui com uma broa. Com uma moca. Olha, o meu telefone já está a tocar. Temos de tirar aqui o som deste. Se não fica isto sempre a tocar. E vamos lá encaixar isso. Vamos tentar. Espera aí que eu desvido aqui a cena. Eu desvido aqui a cena. Vamos tentar montar. Não quer dizer que fique bem. Tem que ficar. Ainda posso ir para casa a pé. A bomba já lá está. Essa merda é lixada de meter, meu. É difícil de encaixar aqui. Já a tirar foi uma merda mesmo. É difícil um bocadinho. O buraco podia ser um bocadinho melhor. É, não é? É tudo agisto. Mas saiu. Se saiu tem que entrar, não é? Está a ver umas bombas lá dentro, lá à frente. E agora encaixar fichas. Vamos ter os tubinhos. Os tubinhos. Estão lá? Olha, a primeira. Falta esta aqui que está uma dificuldade. Já estás. Olha, não partas isso. Calma, jovem. Já estás. E agora isso tens que ir com o alicate de cenas. Não quero ver se pega, não. Hã? Antes de montar tudo. É melhor. Deixa lá o homem só... Fogo, não confias em mim? Não, a bomba é que podes ir ferido. Pois é isso. A gente queria dizer era isso, Daniel. Oh, bem-vindo. Está quieto. Está? Está a ver. Está a ver? Espera aí. Posso aportar aqui uma porquinha? Espera aí. Não é puxa. Não está a puxar, por não? Não. Isso é a puxar, é o meu que nem soltar. Está? Já está. Está? Já está. Este é daqueles que só puxa quando dá a chave, se calhar. Pô, ali está. Tinhas razão. Olha a quinta cabeçada na lambra. Tinhas razão. Este só puxa mesmo quando a gente dá a chave. Os ondas é que começam logo... Essa chave é a bomba a gritar. Olha aí, Daniel. Pronto, agora já podemos dar lambra. Ainda não, ainda não. A bomba de gasolina já está. Falta chegar às bobinas. É só apertar isto. Trabalho concluído com sucesso. Tchim, tchim. Olha a Rosa. Bem, deixa eu lá desligar o carro enquanto isto correu bem. Não vai estar a correr mal. Ó, já sabia. Cheira CO2 é lixado. Com gasolina então assim à mistura, arrebentamos já covelhadas. Não traz ali um cigarrinho? Agora? Agora. Estás a segurar? Não há mais moedas aí, não? Não. Tens que meter a escolher a primeira esta porta, não é? Isto é para a linha. Olha, espera aí. Olha os shints, olha os shints. Esse e dois desse lado. É exatamente este. Isto é um carro com toda a máxima segurança e eficácia. Ah, é um carro familiar, já está Isofix. Exatamente, estás a ver? Isto é que eu comprei foi essa a desculpa que eu dei. Está ali e claro. E não é que pega? O sinto está aqui a querer dificultar a vida. Está trocado se calhar. Não, este é deste lado. Este está. Este está. Está. Este sinto também. Agora aqui levantar e encaixar naquelas patinas. Não, tem que ir um bocadinho mais para dentro. Para dentro? Tem que empurrar aí. Está? Aqui está. Está aqui. Está encaixado? Não, aí não. Para aí patina. Tens que puxar, tens que puxar. Empurra. Está. E já está. Espetáculo! Ah, 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 ah. Bem, pessoal, aqui está feito, olha por aí. Está feito, e de noite. Mais uma vez de noite. A gente acaba sempre de noite. É sempre horas extras. É sempre horas extras. Vamos fazer aqui o último test drive. A ver se pega. aqui já consigo pôr o pé na embreagem o motor de arranque está mesmo a queixar-se o motor de arranque está mesmo a queixar-se temos aqui a luz de motor acesa porque ainda não fui apagar o erro do catalisador a gente meteu o catalisador de alto fluxo mas não metemos a sonda que a sonda deles roubarem já temos aqui um radiozinho Android um tico só para ver valores e desenhar-nos a rescar e está feito, Daniel, vê para isto queres despedir da malta? baixar o som se não é o YouTube assim todos juntos foi malta, na descrição vai estar as redes da H&G Garage as redes do Yuri e menos as do Daniel Daniel a gente não mete um grande abraço Jungen de Gás